Música Como é que é maldinhos, aqui com vocês é a Rico Fazer's e sejam o quê? Muito bem vindos a mais um fantástico episódio de GTA 4 Amiguinhos, GTA 4, o nosso Dicobelic voltou a sair ao meio dia Tu queres daqui para a frente que o Rico faça uma forcinha para continuar a sair ao meio dia És daqueles que ao meio dia está sempre à espera que GTA 4 saia Então bora lá desse lado, rebentar com o botãozinho do like E deixar já aí uma hashtagzinha a dizer Rico, eu quero Toda a gente ia spamar aí nos comentários a dizer Hashtag, Rico, eu quero E eu já sei, vocês querem sempre ao meio dia Eu prometi que era sempre ao meio dia, mas o Rico andou meio atrapalhado com horários Bom, vamos deixar isso tudo para trás Uuuuh, Nicobelic vestido De Enfermeiro Uuuuuuh, my God Bom, vocês ok, vamos arrancar o nosso Nicobelicanda vestido De Enfermeiro Porquê? Porque nós limparmos o Sebo A um dos Segurança e do Pegorino Acho que é do Pegorino, às vezes eles são tantos que eu já me atrapalho todos com os nomes Bom, vamos sair daqui E vamos ver o que é que nós vamos fazer Uuuuh, o senhor guarda, está a apontar a arma ao homem O homem fez algo mal, hein? Eu estou já aqui à espera Se fosse-lhe acertar com... Oh, coitado do homem, peço, tá a cagar, zas Ah, coitado. O gajo tem um material roubado na barriga, Zez. Para ter a barriga deste tamanho, o gajo tem um material roubado na barriga. De certeza absoluta. Você vai disparar? Não vai disparar? Está a fingir? O que é que você vai fazer, só guarda? Bom, não interessa. Bom, vamos seguir. Vamos ver o que nós temos aqui para fazer. Temos aqui nada mais nada menos que o Gary. Temos nada mais, nada menos do que o Phil Bell. E temos nada mais, nada menos do que o do que aquela nova família, Zez, que é o Gambetti. A família Gambetti. Será que vamos arrancar a missãozinha do Gambetti? Não. Vamos deixar para amanhã. Vocês assim ficam curiosos e amanhã arrancamos a nova missão do Gambettizinho. Vamos nada mais nada menos do que fazer aqui o Gary. O Gary aqui está ele, Zez, um dos irmãos, né? Vamos até lá e vamos ver o que é que vai acontecer, Zez. Peço desculpas, mas entretanto, o Rickzão perdeu o fio à meada, deixou de fazer um ou dois dias os episódios, entretanto, é tanta gente há para ser nova, com o Rickzão atrapalha-se um pouquinho. Mas vocês já perceberam. Ah, achou polícia. Vossa ainda agora estava a prender o outro, deixou fugir o outro para vir prender. Um gajo estava a roubar um tal. Você também é um artista do caralho, não sei o que é. Não, Zez, mas está tudo a ajudar a polícia agora. Pera aí que já ajudam, pera aí, pera aí que já ajudam a polícia. Me queridos, por lá desse tal, arrebentarem com esse botãozinho do like daquela forma fantástica, portanto, vocês já me toram o Rickzão. Não tem nada a saber. Vamos bombar, Zez, ontem tivemos uma live stream épica, Zez. Tão épica, tão épica. Estou com uma pica tão grande para jogar arco, Zez. O arco está mesmo. Aquele mapa, então mata-me, Zez. O mapa está tão bacana, tão bacana, vocês estiveram naquelas sete horas na live stream a ver. Se não tivesse, Zez, tem sete horas de live. Passa pelo canal, Zez. Tivemos sempre a fazer cenas. Bom, a veranda, devagarinho. Ah, por favor, polícia. Já está. Bora, 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 bora. Eu acho que vamos ter com o Gary à prisão, será? Vamos ver com que ele vai sair da prisão. Será que vai? Ai, não. Vamos mesmo falar com ele à prisão por causa da irmã dele. Será que ele nos vai dar a mão da irmã dele para a gente se armar em noivada ou uma cena qualquer? Caqueite? Será? Não sei. Vamos até lá e vamos ver o que é que ele está para nos dizer, não é, meu filho? Desculpa lá, Zez. Também não tenho estado desembarado dessa maneira. Ih, coi, Zez. Ih, o que é isto? O que é que se passar com vocês? Conseguem-me explicar? Não, Zez. Curta, curta, curta. Zez, aqui está o típico NPC. Aqui está o típico NPC. Três carros. Cada um deles tem um caminho diferente. O carro da polícia quer ir para aquele lado. O carro vermelho quer vir para esta rua. O carro azul quer ir para ali. Resumindo, ninguém sai daqui. Sabe como é que resolve isto? Uma puta de uma carnada e estava resolvido. Mas não vou. Porque se eu fizer isso vai ser daqui a polícia a abrir. Bom, vamos vazar, vamos seguir, mas é a nossa vidinha que a gente tem mais do que fazer, do que andar a resolver problemas de trânsito, porque eu não sou polícia de trânsito aqui no GTA. Bora. Vamos puxar o carvão. Siga. Eu acho que é a prisão que a gente está aí. Será? Deve ser. É, Zez. Isso. Bora. Não, esta zona não é prisão. É, não sei. Zero zona industrial. Sei lá se é prisão. É a prisão. É a prisão. Agora é a esquerda e depois a direita é a prisão. Ih, segurou. Ah, é a prisão. Se não fosse o passeio não segurava. Estavas disso, não é? Ui, a sua polícia está armada aos cucos. A sua polícia está armada aos cucos. Bom, já chegámos. Ela é preciosa. Quem? A irmã deles é. Será que me vai apertar os calos a dizer que se eu não me apertava a ele? Ei, ei. 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 Então, enfim, um amigo de mim aqui me diz que um amigo de você, você já está passando muito tempo com você recentemente, então tem que limpar-se para os pés. Ok. Sim, o seu velho amigo quer a volta. Eles sempre fazem. Desperadamente e rapidamente, e ele está procurando. Ah, não é ex-namorado de Kate? Você vai sair em uma cidade glamoura em Algonquim? Show-a-lhe um novo pad. Então, as coisas estarão bem entre vocês. Ah, a Kate está a ser proporcionada por um ex-namorado e se calhar a gente tem que limpar o sebo, será? Ui, deve estar um ex-namorado em cima da Kate. Um ex-namorado em cima da Kate. Vai até ao esconderijo. Ok, não sei. Pelo que eu percebi, não é? Porque o gajo falou meio em código. Bom, vamos levar aqui esse carro, não é um Subaru, mas olha, nunca adamos desta carrinha. Bora, vê o que é que isto anda. Vai, 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 vai. Tá, o Zé, está-se a brincar comigo, ok? Bora. Iamos, era de moto, não é, Zé? De moto é que éramos, ok. Vamos com este carro que nunca andámos. Vamos com este carro que nunca andámos. Está ali o dois polícias. Ui, dois polícias a merda. Isto está cheio de polícias. E a tanta polícia junto. Você quer se passar aqui a tanta polícia junto? Lembraram-se todos de fazer a convenção do Donut, ok? Vamos até ao esconderijo. O gajo falou meio em código. Mas pela ideia que ele deu a entender é que ligou-me um amigo meu que tem uma amiga, que é sua amiga, que o ex-namorado está a pressioná-la, que não sei o quê. Zé, não me subi nada do que é que ele disse. Eu fiquei com essa ideia, que era um ex-namorado da Kate está a pressioná-la e está em cima dela. Não sei. Bora. Aí, Zé, isto não tem. Que carro é que tu trouxeste? Tentei força. Isto também é bom subir, não é, Rick? Também tem que ter consciência nisso, não é? Bora. Zé, este putozinho do like desse lado, já está arrebentado? Zé, já estou dando limpação, Zé. Bora lá arrebentarem aqui os putozinhos, Zé. Não custa nada. Bora. Opa. Siga. Puxar aquele travãozinho de mão que vocês já vos habituei, não é? Ó. Opa. Só para dar um bocadinho de traseiro. Só para ajudar a fazer o curso, não é? Aí, Zé, Zé, isto parece o meu cascai, Zé. Tente de abrir completo. Tente de abrir para olhar para a lua. O meu cascai é assim, Zé. Olha, olha. Isso. Vem. Siga. Vem. Siga. Ok, que é em frente. Oh, xe. Sorry. I know, I'm an idiot. Sorry. Sorry. Bora. Puxa o travão, puxa, 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 puxa. Põe, 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 põe. Põe, põe, põe. Olha, a branca está lá de raboé. Hoje não se cala, velho. Olha, a branquinha está lá de raboé. Bora. Ok. Aí era ali atrás o esconderijo. Ah, não, Zé, isto não tem nada a ver. Isto tem a ver com a... Com a coisa que a raptaámos. What the fuck. Isto não tem nada a ver com a irmã dele. Isto tem a ver com a filha do outro que nós raptaámos. Zé, estava a confundir tudo. Como o gajo falou em código, até me confundia, Zé. Então, Zé, fica quieto. Tá-lhe logo um soco, Zé. Ok, está lá dentro. Eu acho que ela tem algo a dizer. Tem? Ah, xeita, ela não se cala, meu. Ela não se cala, Zé. Bom, bora. Os anxalotes estão na sua cola. Vá rapidamente para o esconderijo. Estou na minha cola, como é que eles sabem quem é que eu sou? Olha, olha, então mesmo, xeita. O GPS não me ajuda? Ah, tá, bora, 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 bora. Siga, 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 siga. Nem vou disparar, eu vou. É melhor não, é melhor não, é melhor não. É melhor não te parares. Siga, 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 siga. Isso, bem jogado, dá-lhe. Ui, já te enganaste, não é? Pois, eu me parecia. Tienes que apanhar ali a ponte, não é? Bom, já os pistaste, não é, mal. Ui, já estou aqui, oh. E a duas, Zé, sério? Oh, xeit, são boés eles. Oh, xeit, são boés eles. Oh, xeit, zé, isto não dá para andar ao estítio. Isto é fugir o máximo, o mais rápido possível. Já estou aqui outra vez, olha. Oh, xeit. E a duas, são boés, meu. Estão sobredidm jogando eles. E a Zé, olha para isso. E a Zé só... Isto está complicado, não dá? eu não estou a acertar a merda toda é essa e a polícia a polícia agora vais ter que espixar da polícia também e não acerta neles a garnada come on você tinha que largar a garnada se eu não largasse a garnada não ficava descansado vira a esquerda ali a esquerda a esquerda a esquerda aqui está a vir um gajo da esquerda não tem que ser aqui à direita dá-lhe, 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 dá-lhe bem, jogava a pizza ok, vira aqui ok angelotes, não estão atrás de nós não, não estão é nós aqui à frente e a chuva não ajuda, zé bora isso, está horrível, não tens a se tratar em todos, zé oh shit, nem quase nunca havia ali o carro bora siga vamos lá, já nos livramos deles pelo menos, zé é aqui, bora para que, zé mudá-me-lhe de sítio olha quem é ele pá aqui morreu oh shit, ela morreu partiu o pescoço, zé oh shit e agora? oh shit, eu pensava que era mesmo da missão mas como é que vocês, como é que lhe partimos o pescoço alguém me explica, não? alguém me explica como é que lhe partimos o pescoço, ou não? oh shit, agora fica a sempre saber como é que a gente lhe partiu o pescoço agora fica a sempre saber como é que a gente lhe partiu o pescoço, é só fugir? bom, zézocas, estamos a chegar pá, ia ver se desta vez ah, tipo não lhe partas o pescoço, rickney não lhe partas o pescoço, dá para pedir para não partires o pescoço? pronto é que se não dá para não partir o pescoço, dizes logo a gente não dá para não partir o pescoço que a gente parte o pescoço oh shit vamos lá ver o que é que isto vai dar, zé agora não vou dar tiros, não vou dar nada, é só acelerar, é só fugir vou tentar evitar ao máximo cegado bater pelo menos é que ela não tem vida, não bate o carro ou você matará a Grace eu sei que diz ali, já há bocado dizia só que tipo, não tem uma barra, tem ui ui, o gajo ia batendo no traseiro foi má conta isso como é que um gajo, como é que um gajo sabe como é que um gajo sabe que partiu o pescoço ou não não aparece aqui nada, a avisar, zé oh shit, assim se calhar partiste o pescoço assim se calhar partiste o pescoço assim se calhar partiste o pescoço bom, ela está a falar, é porque ainda não partiu o pescoço enquanto ela estiver a falar, é bom sinal agora é que convém não bateres mais, se calhar sai da frente será que ela ainda está viva, não? sorry guys, we're keeping this bitch será que ela ainda está viva? e o oi sou a bater lá atrás já, ela ainda está viva é bom sinal, ela estar viva é bom sinal amiguinho bom, vai devagar aí vai devagar, zé que já batiste com o carro pra caralho, zé bate aí na traseira, zé eu agora não batiste, zé se ela morreu, eu não bati ela a nenhum ainda está a bater lá atrás, é bom sinal bora ah, agora está bem agora está bem ah, não me digas que ela está morta não me digas que ela está morta gracie, gracie, act nice now you motherfuckers, I'll rip your caras off fuck, esta gacha é um bicho do caraças, meu zé, acalma, mas acalma a como deve ser, zé zés agora também bati com o carro, como é que eu não lhe parti o pescoço bom, não interessa, como é que lhe parti o pescoço, como é que não parti bom, está feito, o que é que vamos fazer acabamos com as missões do Gary, se calhar não já, vamos acabar com as missões do Gary vamos fazer mais uma missãozinha do Gary vamos até lá, basta, deixa-me lá ver como é que estamos em vida estamos bem, ainda temos colete, temos tudo deixa-me só lá arranjar aqui um carrinho bacana, deixa-me ver tu não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero vamos com este aqui, né, siga opa, tem que arranjar uma roupa, né, para não darmos com esta roupa feia, né amiguinhos bora, siga bora, vamos até lá baixo, ui, nem pega já está, bora, siga, 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 siga siga, 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 mais fora de mão não, siga, 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 bora isso, puxa, bem, jogado, aquele Drift mesmo americano, não é xeixo mesmo americans, bora, siga bora aqui à esquerda ali uuhuuu, bem-vá-vá-vá-vá oh man, não diz-me não, não diz-me não, não oh shit puta de treino, deve estar para aí alguma manifestação qualquer, não ah, não se passa nada, este gajo está parado só porque lhe apetece este gajo está parado só por, ah, está por estar sinal vermelho, ok no mundo real se lhe é sinal vermelho também fica a fila, não é ricosão bora, 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 bora siga siga isso que carrinho é este, está a parecer a dar carros que nunca vi, vai dar loucos pumba, isto pode estar a mais, não é, pois, eu bem-me pareceu que o pode estar a mais, não é ricosão olha agora siga opa vai dar merda esta velocidade uma bocata ocupa a estrada toda ah, bacana, vocês, olhem aqui, até se apagam com esta condução do bigzão até ficam tolos vocês, não o bigzão até se apagam, vocês, não o bigzão até se apagam, vocês, esquecem esqueçam tudo o que vocês viram, meu como é que é possível estar a conduzir desta maneira, meu bora puxa a cartolina isso ui, chevei-me à ponta um cheirinho só de travão, isso segura ah, lindo lindo ui little jacob não, mas não queres desculpe, mano eu não posso fazer uma show agora tenho um problema tenho que lidar com não tem problema se eu não me for desculpe 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 é isso sempre a queimar sempre a queimar sempre a queimar há carros dá-me mesmo a parecer um gajo que conduzir neste show eu também tenho sorte encaixa as vezes ali num chique de usar bacana só naquela só para mostrar a eles como é que é parou siga bora o que será esta missãozinha do Gary? ui, os diamantes são os melhores amigos de uma garota não me digas que são os diamantes do outro a gente até vem com uma farpela gira para vir até à prisão ninguém desconfia que estamos medidos na cena diz ali atrás Simor olha ali o Simor vira no placar de escrito puxei atrás e pausas o meu bom e o meu má ok e a má não faz? então pode soltar por favor que eu não acho que não o ex-boyfriend ou a garota vai concluir com os termos de divorção infelizmente o gajo vai pagar o resgate não? oh shit quem? eu não acho que vou sair de fora então foi um grande rio olha-te depois a gente vai falar com este porquê mano? o pa aqui não pode tipo falar connosco diretamente? a gente tem que vir à prisão falar com este Gary? bom vamos falar com quem? deixa-me ver para onde está feita a missão ah espera aí que não temos missões isso vai dar uma merda qualquer vamos ligar ao pa aqui vamos buscar o resgate por ela será? eu e a Gracie estão esperando por você apenas na avenida de Frankfort em Northwood parece que o nosso tempo de alegria está chegando a fim isso é uma tragédia devemos lhe dar uma festa de adiante isso é o plano espero que alguém possa trazer um grande presente para nós para esta maldita também talvez um grande bague de diamantes vai nos ajudar a nos levar a dor de ela espera aí o gajo que paga o resgate dela Zé então vai dar merda isto vá para o carro do pa aqui em Northwood bora siga Zé Zé esta missão vai dar merda estou desconfiadíssimo Zé merda mas daquela mesmo a cheira a mal estão a ver aquela que fazem mecha aí e fica a cheira a mal mesmo nem se pode estar ao pé acho que é esta Zé 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 é esta missão bora puxa acho que delicia fácil de lixar mas não esteja a ameaçar com com bozininhas da merda deixa eu por isso bora ah esta já tem mais arda mesmo assim morre ali em quarta morre Zé precisava de uma terceira olha viram? que vão meter outra abaixo é só largar uma serendosa são carros automáticos bora bora não sei porque mas esta missão acho que vamos ter um episodiozinho grande ou não eu chego lá era uma puta e bate toda a gente que é o que tu costumas sempre fazer e depois dá merda né Rick depois no fim diz não devias ter mortes nem aquele era de só seguir os gajos bora tu estas a fazer o teu próprio que mim nem estas a deixar o GPS fazer o que mim ta certo oi oi segura vai segura vai isso segura não a caminhão da supray Zé só roda da esquerda é para ir , está agora vih J Tuesday oh my God ch edga que vai ficar 28 ennen Eu faço ideia, eu não sei porquê, mas acho que é a missão de entregas, vamos entregar a gajo ao pai, vamos entregar a gajo ao pai, e o gajo em troca tem que pagar com os diamantes ou tem que pagar o dinheiro que eles pediram uma merda qualquer, isso vai dar merda para carasso, mas vamos ver o que é que vai dar. O gps deu o tilting, ah já estás a inventar até os tratogemas, é isso rica, o que é aquilo, o que é que é uma cava, não leva a lado nenhum, está fechado, é 7 chaves, sei lá, nunca se sabe que leva a estes cavos, se não vamos cobrir para ir um spot de qualquer camarada do mapa, isto é nas traseiras dos bombeiros, ah não, é no tal sítio, dá um bocado bom, vamos entrar no carro, ah ela conduzir, não sou eu, claro, ela está lá atrás? tudo está lá atrás, tudo está lá atrás, tudo está lá atrás, tudo está lá atrás, vamos arrancar o chave, vamos arrancar o chave, como você e Gracie? de novo, mesmo. tipo uma casa no foguete, não isso é verdade, Gracie? não, foder, não! sabe, ela estava me dizendo apenas o quanto ela me amava, o que você acha disso da casamento, de novo, Gracie? eu foder, não foder, não foder de você! gracie... Você é caro! Eu sei, eu sou muito bom para ele, mas às vezes um cara tem que ficar com lowlifes como o Kiko aqui. Ele tem os seus usos. Eu vou te dar como é que eu estou falando de vocês! Isso é certo, ele é definitivamente uma influência ruim em mim. Eu estou falando! Está a tampar com estes jogos... Bom, vamos ver o que é que isto vai dar. Vamos à entrega, vai dar merda. Espero bem que não tenha que proteger ninguém, espero bem que chegar lá e abrir fogo da maneira que me apetece, é o que eu vou fazer. Vamos é atravessar o mapa todo, mas ok. Ah, estamos a voltar à primeira ilha! Ia Zé, Zé, é aqui! No meio, meu! Vamos ter que virar agora aqui à direita e depois logo à direita, não é? Ia Zé, não vais encontrar as chines! Ia, que volta é que eu vou dar aqui Zé, me dá-me a cara! Espera aí que já te enganaste! Não, é mesmo assim Zé? What the fuck? Vou ter que pagar portagens Zé! E passa a prender-te! Passa! O que é isso? Ah, que se foda portagens Zé! Os TGTAs! Os TGTAs! Então! Agora! Agora! Agora é isso! Bem! Está quase! Claro que pode largar! Calma! Controla! Mas! mas onde é que vai ser a entrega desta merda...onde é que vai ser a entrega desta gaja... acho que calhar podia fazer quarta-mata aqui pelo meio dos caminhos...mas é melhor não, segue a estrada...segue a estrada que é o melhor que tu fazes, não é rico? Isso é um trânsito que não se pode, não é minguinhos? Ainda estão aí? Agora eu mato tanta puta, chego lá e começo aos tiros, mato toda a gente, ou não, ou um burro? Peraí que eu já... Eu já te digo como é que vou pôr o carro, não é? Se for preciso carro, está pronto para dar o get the fuck out aqui, haha! Who the fuck are you guys? Quem é que são vocês? Hã? Gracie, você está bem? A garota não te ameaçou, foi isso? Ela não pode falar, temos uma garota na boca dela! Dê-la de volta, animais! Dê-la de volta! Ela já está tendo alope de volta! Dê-la de volta a gente! Dê-la de volta a Agressie! Eu estou aqui para ti Hello? Dê-la de volta! Dê-la de volta! Ok, calme-a! A dois de vocês! Pouco a água no meio e entramos em volta! Depois, enviamos na garota! Eu também! E você que se acalte estas coisas, entendeu? Ok, 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 parece-me bem. Isso vai dar merda. Isso vai dar merda, é só o que eu tenho a dizeres. Vem para mim, caro. Deixe-a ir. Ela vai dar uma puta pena aquilo. Já passou, vá lá. Ok, calma. E agora? Já está? Foi tão fácil? Ah, shit. O que é este agora? What the fuck? O que é isso? Você está behind me? Você não está longe. Eu nunca vi nada. Ainda não sei, Mr. Bulgarin. O que é este cara, o grande descenso e sua rama do dominicano. Eles roubaram o meu diamante. E você está tentando roubar os cenas, para me roubar. Cancha I-e-e-e-e-e! Não, não basta. Fica aí. Às vezes é gajo para todos lados. Agora eles querem os diamantes. Então vá, deixa-lá andar um braço. Eles são boas! Estou feliz, tu queres aparecer? Aparece! Eu não vou aparecer! Eu vou-me refundir! Seja aí! Você é patético! Eu não vou aparecer aqui! Você gostou? A mais? Me dá mais um ou dois. Eu não vou aparecer! Eu não vou aparecer! Eu não vou aparecer! Me dá para ir mais um gajo, não é? Eu não vou aparecer! Eu não vou aparecer! Está? O que o gajo está? Está ali para trás! Está a fumar-me na cabeça! Isto é pago! Já tens os diamantes ou não? Ah, tenho que ir atrás de ti e eu! Como tem gajo em cima de nós? Alguém me explica? Está? Eu vou aparecer! Ah! Você ainda não tem os diamantes! Os diamantes são não sei para onde! Eu vou e deles! Agora eu peço! Oh p***! Eu vou e deles aqui! O que é isso? Ok, ok. Fiquei descansado. Eu não disse que era uma puta? Eu já sabia. O fucking do Volkan ainda apareceu outra vez. Aqui o gajo em frente. Agora, agora, agora... Plina? Siga ao passadiço. Mostra, mais carros, deixa eu adivinhar. Calma. Não estás, é só que tens calma. Contrato tê-lo. O que é isso? Olha para isto. Tanta gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma. É isso. Calma. Onde é que há mais? Há mais? Calma. Eu vou de snipers. Estão bem lixando. Onde vou de snipers. Não é? Muitas bolas, mas ok. O que é agora? É para ir atrás dele? E os diamantes? Oh shit. Oh oh. O que é o diabo? O que é o diabo? Ah, não vais a matar isso, vai? Ah, não vais a matar isso, vai? Ah, ah. Estou roubado de qualquer forma. Se eu não lhe dou as diamantes, você me matou aqui, e você lhe levou. Eu lhe dou as diamantes, e o Sr. Bogarin me matou depois. Eu não sei que eu tenho que roubado. Oh shit. Maravilha. Merda dos diamantes. Oh. E agora? Temos que ir atrás do caminhão, certo? Ou não? Livre-se dos homens do bloodhound. Eu tenho. Este há. E o outro? Ah, não mates o outro. Não, não mais. Para essa merda. Ah? Bora? E agora? Siga o pecky. Estou atrás de ti, pecky. Fiquei descansado. Oh, mandou-se. Oh, eu não mandei muita mal. Levo-o para aqui de volta à casa da mãe. Tem um carro. Não temos carro para aqui. Oh shit. Há aqui uns carros que os gajos trouxeram, não é? Que eles não arrebentaram. Isso. Bem-jogado. Há aqui, Zez. E dá aqui umas munições. Nem há nada. Nem droparam munições. Vai, bora, bora, bora. E entretanto, o coi seguiu e saiu no carro no lixo. Zez, resumindo. Acabámos por este negócio dar-me uma guia da merda. Nem ficámos com diamantes. Acabámos por perder a Gracie. Foi uma guia da cagada. Yep. Mas não era garantido. Eu também acho que sim. Eu acho que os diamantes trazem-me à droga. Eu também acho que sim. Eu acho que os diamantes trazem-me à droga. De quem é que são? Ah, o tal amigo, o galo amigo da Gracie. Búlgarin. Ele é o m******o que botou o nosso intercâmbio de paz? O que de Cristo? O nome de Deus foi lá. De qualquer forma. Há algum tempo atrás, eu trabalhava com o Sr. Búlgarin na Europa. Estava com as pessoas, através da Adriação. Um navio que despeçou. 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 Quais são as chances? Nosso navio que despeçou quando eu vivi na boa cidade, também. Meu cozen soube e eu levamos o cavalo para ele. E outro homem que chamou Dimitri Rascalor. Isso é verdade. Eu achei que viste a você estar ouvidendo na boa cidade, Nico. Provavelmente é uma coisa boa para ficar fora. Não se me deixou em ficar. Quando você ficaria assim. Eu sou uma amizadeira, Becky. Começou a despistar a polícia e levar o pá aqui a casa da mãe. E a ver se não tiras o pá aqui para dentro de água, não é rico? Bom está feito, Zé. Zé, a missão correu tudo menos bem, Zé. Tudo menos bem. Perdemos a gaja, perdemos os diamantes, Zé. Mas de qualquer maneira, esses diamantes estão amaldiçoados desde o momento que metemos as mãos dele. Já os perdemos pelos motocardes, já os perdemos para os outros confiosos, já os perdemos para não sei porquê. Isso foi um monte de esforço para não ser recompensado. A história da minha vida. É a história de muitas vidas, Becky. Estou acostumado a ouvir-la. Vê-me, Nico. Eu tenho que ir a romper a notícia para o Gerald. Que não vai testar nada da notícia, não é? Mas você sabe o que? Eu ainda estou com medo. Boa sorte. Bom, Zezocas, desse lado, o que é que eu espero de vocês? Aquele botãozinho do like de forma marota. Vou deixar agora aí uns videozinhos para vocês verem no final do vídeo. É só carregarem. E em princípio daqui nada o Rick Zanway vai entrar em live stream. Com vocês é Rick Fazeres. Vamos ouvir o Ray. Ei, Ray. Eu tenho algumas notícias para você. Você não era o único que pensava que eles tinham aquelas diamantes. Acabou que um russiano chamado Bulgaren também acreditava a governança. O gajo não gostou nada da resposta, né? Bom, Zezocas, com vocês é Rick Fazeres. Até à próxima e fui! Obrigado! Tchau!